Rádio Esporte MS.com.br Muito bem Tiago e amigos, tô de tudo um pouco aqui na Rádio Esporte MS, na RWR Eu converso agora com a advogada, a doutora Luísa Ribeiro Ela que é especialista em direito constitucional E Tiago tá rondando por aí com as ações do presidente Jair Bolsonaro em tempos de pandemia Já se acusa ele de crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde, crime contra a Constituição Federal O próprio Moro acusa ele de crime de interferência na Polícia Federal A PGR, através do seu Augusto Aras, o procurador, pediu à STF que investigue crime de advocacia administrativa Crime de prevaricação e falsidade ideológica O senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal Já tem em sua mesa mais de 30 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro E nós queremos saber como que se dá o impeachment E eu vou conversar isso com a doutora Luísa Ribeiro Doutora Luísa Ribeiro, muito obrigado por participar aqui na Rádio Esporte MS e também na RWR de tudo um pouco Boa noite em primeiro lugar, doutora Luísa Ribeiro Como que se dá o impeachment? Quais são as formas que se pode pedir o impeachment de um presidente? Boa noite Boa noite, Fernando, boa noite a todos Muito obrigada pelo convite para participar desse debate Que é um debate relevante para a democracia brasileira Que interessa a todos os brasileiros Como todos os brasileiros têm interesse na eleição de um presidente Que comanda os destinos do país Todos nós também temos interesse na gestão que ele desenvolve E particularmente se incorre em alguma conduta vedada pela Constituição ou pela lei Que a gente chama de crime de responsabilidade Importa também a retirada desse presidente Que é uma forma mais severa, mais drástica de punição do mandatário Retirando mesmo no curso do mandato o poder que ele recebeu das urnas Então assim, rapidamente para os nossos ouvintes O impeachment ele tem previsão legal constitucional Mas também tem uma lei específica Que trata sobre o impeachment É uma lei bastante antiga De 1950 É a lei 10.079 E ela define quais são os crimes de responsabilidade do presidente da república Especifica cada uma das condutas E depois ela trata do processo de impeachment como ele próprio Um passo a passo aqui de como isso acontece A denúncia pode ser feita por qualquer cidadão Contra o presidente da república Também pode cometer crime de responsabilidade ministros de estado E o próprio procurador-geral da república Essa denúncia ela é feita perante a câmara dos deputados O presidente da câmara dos deputados dá um despacho de expediente De recebimento dessa denúncia A denúncia assinada pelo denunciante deve ser reconhecida a firma Deve ser acompanhada dos documentos ou os vídeos Enfim das provas que ele quer demonstrar que houve o crime de responsabilidade Também as testemunhas que ele deseja que sejam ouvidas para comprovar aquele delito E isso é encaminhado para uma comissão especial Onde essa acusação é discutida Onde são ouvidas as testemunhas Onde é oportunizada a defesa E depois dessa comissão especial Ela encerra com um relatório Que é levado ao plenário Da câmara para a sua Apreciação inicial Que a gente diz então De abertura do processo de impeachment Esse processo deve ser analisado Pelo plenário Da câmara federal Da câmara dos deputados federais Que analisa depois que essa comissão Já fez toda uma Severa investigação Oitiva tanto da defesa Como do acusador E apreciação das provas Doutora Luísa Ribeiro O que a constituição diz Caso de impeachment O presidente assumiu em 2019 Há tempo para impeachment ou não? Quais são as questões Que caça só o mandato do presidente da república E o vice assume Ou caça chapa? Quais são as modalidades que o presidente sai Assume o vice Ou sai os dois? Olha, a caçação da chapa Jair Bolsonaro e Mourão Ocorreria no caso de crime eleitoral Se durante o período eleitoral Aquela chapa representada pelo candidato a presidente Pelo candidato a vice-presidente Tivessem cometido um crime grave Um crime eleitoral que está disposto na lei E fosse denunciado E a justiça eleitoral através do TSE Fizesse essa apuração E após a defesa fazer a sua defesa E apresentar as provas e tudo mais Sobreviesse uma sentença condenatória De caçação da chapa Jair Bolsonaro e Mourão Mas não é esta a hipótese Não tem nada tramitando na justiça eleitoral Para a caçação da chapa Em razão de atos criminosos Feitos por eles no período eleitoral Ao contrário Esse processo é o impeachment Trata diretamente de atos que o presidente tomou No exercício do cargo de presidente Então não vai atingir a pessoa do vice-presidente Que será sempre chamado No caso do impeachment ser efetivado A substituir o presidente E tornar-se então o responsável pela nação Então não é o caso de novas eleições Porque não está falando de caçar o vice-presidente também Só poderiam ser convocadas novas eleições No caso de vacância Nos dois cargos Tanto no de presidente Quanto no de vice-presidente Mas isso não está em discussão Estamos conversando com a advogada Especialista em direito constitucional Doutora Luísa Ribeiro Doutora Luísa Na sua opinião Em toda a sua experiência De direito constitucional Há motivos Na sua opinião Para o impeachment do presidente Da república Se tratando extremamente Sobre a Constituição Federal Fernando, é uma questão bastante grave A situação do presidente Jair Bolsonaro Em vários aspectos Mas se nós formos tratar só desse aspecto Especificamente jurídico Nós temos muitos elementos Como você disse no início Nós temos mais de 30 representações Perante a Câmara Federal Trazendo várias questões relevantes Sobre acusações graves De crime de responsabilidade Mas assim Recentemente Nós tivemos esse episódio Onde o ex-ministro Sérgio Moro No momento da sua demissão Ele fez um pronunciamento E depois compareceu A Polícia Federal E levou provas Documentais Correspondências Mensagens que foram trocadas Com o presidente da república Enfim Muitas provas Que acusam o presidente De ter cometido Vários crimes Falsidade ideológica Que é o crime do artigo 299 Do código penal Coação no curso do processo Também no código penal Advocacia administrativa Prevaricação Obstrução da justiça Corrupção passiva Enfim São vários crimes Que foram apontados Pelo ex-ministro Sérgio Moro E esses crimes Foram levados Pelo procurador-geral da república Que é A pessoa que é o chefe Do ministério público brasileiro Augusto Aras O procurador-geral da república No dia 24 de abril De 2020 Ele fez Uma representação Que nós chamamos A peça processual É chamada de Denúncia para instauração De inquérito Contra o presidente Da república Então assim A mais alta autoridade Do ministério público Foi ao Supremo Tribunal Federal Pedir a instauração De um inquérito Visando a apuração Desses crimes Então assim Não é uma situação fácil Para o Jair Bolsonaro Só estamos falando Desse episódio Que envolve A interferência Ou a acusação De interferência Do presidente da república Na polícia federal Para a defesa Dos seus interesses privados Então isso é Um dos elementos Mas há outros elementos Que também são Bastante importantes Que eu acho Que nós temos Que considerar Porque o impeachment Ele não vai se impor Por uma ou só condição Mas é por todo O conjunto da obra Há processo Esse processo No STF Está com o decano É o ministro Que tem uma história De independência E de rigor jurídico É uma pessoa tomada Com bastante seriedade Há também inquéritos Da fake news Que envolvem Diretamente o gabinete Do presidente da república Já na qualidade De presidente da república Há CPMI Das fake news Também Há investigações No Rio de Janeiro Enfim Então o presidente da república Ele tem um conjunto De situações Bastante fortes Que leva para Esse caminho Do impeachment Então assim Não sou eu Quem vou dizer Que se o impeachment Vai ocorrer Porque o impeachment Também é Um processo jurídico Político Nós estamos vendo Também Que o presidente Perde apoios políticos Importantes Governadores Que foram eleitos Com ele Como Ronaldo Caiado Wilson Witz Do Rio de Janeiro João Dória De São Paulo Que eram aliados De primeira hora dele O próprio ex-ministro Moro Enfim Aqui do nosso estado Mandetta Enfim São várias situações Que fragilizam O presidente Nesse momento Ele Só para ter uma ideia Não tem nem partido Político Tem uma péssima interlocução Com os presidentes Da Câmara E do Senado Então esse conjunto Jurídico Acrescido do conjunto Político Que não é uma coisa Ruim Quando a gente diz Política A gente diz De representação São as pessoas Que também nos representam Lá Que foram eleitas Por nós mesmos Num processo Igual foi eleito O Jair Bolsonaro Esse conjunto Deixa a situação Do presidente Bastante frágil Nesse momento Para encerrar Doutora Luísa Ribeiro Há duas ações No Supremo Pedindo Afastamento Do presidente Da república Por questão Da pandemia Por ele estar Cometendo crime De saúde pública Existe a possibilidade De afastamento Do presidente Da república Sem um processo De impeachment Só por crimes De responsabilidade Contra a saúde E contra a humanidade Como também Já foi denunciado Bem Essa questão De afastamento Por razões Da pandemia E do perigo Que ele representa Para a segurança De saúde Do povo brasileiro É um problema Grave também Mas tem que entender Que não há afastamento Do presidente Da república A não ser Por um processo Mesmo que urgente Mesmo que Seja diminuída Algumas fases Mas um processo Que tenha Uma denúncia Perante a Câmara Federal Dos deputados federais E os deputados federais Façam uma votação Nesse sentido É uma coisa Muito mais difícil Muito mais grave Nós estamos vendo O Supremo Tribunal Federal Tomar providências Jurídicas Para que o Brasil Não fique em segurança Dando autonomia Aos prefeitos E aos governadores Para tomar as medidas Necessárias Para evitar os danos Da pandemia Mas é uma situação Muito mais grave Não é? Do ponto de vista jurídico Eu entendo Que é muito rara Embora o presidente Faça todo dia Um pouco de conduta Que reclame De qualquer brasileiro Temerário Com essa gravidade Da doença Impor o seu afastamento Mas eu acho isso Muito pouco provável O certo, Fernando É que nós estamos Numa situação Bastante grave Um presidente eleito Com ampla maioria Mas que é irresponsável Em relação às suas condutas Despreza o voto Que recebeu na urna E nós já sabemos Que mais ou menos Isso poderia acontecer Porque ele mostrou isso Durante os vinte e poucos anos De mandato Que teve na Câmara Federal E também na sua própria conduta Como militar Como pai Como profissional Enfim Então Boa coisa Nunca mostrou ser E agora Nos está dando Esse trabalho E levando o Brasil Para uma situação Muito grave Eu conversei Com a doutora Advogada Luísa Ribeiro Muito obrigado Pela sua participação Aqui na Rádio Esporte Mestre Seja muito bem-vinda Muito grato Pelos esclarecimentos Também quero agradecer Você Muito, muito Muito obrigada Foi ótimo Conta sempre comigo E é sempre bom Rever amigos E conversar Sobre questões Tão importantes Para o nosso dia a dia Boa noite Obrigada E portanto, Thiago Entrevista com a doutora Luísa Ribeiro Advogada Especialista em Direito Constitucional Um pouco longa Entrevista Mas cabe, né Thiago Um assunto sério Delicado E ela foi bem didática Esclareceu bem Nossas dúvidas Sobre como é que se dá O impeachment presidencial Tá bom, Thiago? Volto na quinta-feira E com o Patrick Hernandes O presidente Do TJDMS Vai falar Sobre Se volta Ou volta Ao futebol Sobre a live Que ele teve Esta semana E também Sobre o julgamento Do Corumbainse Tá bom, Thiago? Até a próxima, gente A gente se vê por aí, amigo Nos caminhos da informação Esporte MS.com.br Here Obrigado.